Voltamos com um Tudo a Ver pra Você e, olha, eu quero te convidar a acompanhar essa matéria. Quem trabalha no universo mega concorrido dos casamentos, sabe que as novidades não param. No ambiente acolhedor, o casarão das noivas recebeu clientes e tirou dúvidas sobre o grande dia das noivinhas, debutantes e famílias que sonham em realizar um grande evento. O casarão das noivas é referência quando o assunto é festa e eles prepararam um espaço maravilhoso pra que o público possa conhecer de pertinho tantas novidades que eles têm pros consumidores. Gente, olha só que mesa linda, uma decoração maravilhosa, com a cor do momento, pra trazer inspiração, sonhos, tem um barman logo ali preparado pra servir quem passar pelo estande pra deixar o clima ainda mais à vontade. E eu vou mostrar pra vocês essa linda modelo com vestido de debutante, uma produção assinada pelo casarão das noivas. E a gente vai conversar com a empresária Lidiane, que é responsável pelo casarão das noivas, e vai contar sobre a inspiração dessa nova coleção, que é a coleção Essência, não é isso, Lidiane? A coleção Essência veio de uma coleção brilhante, muito delicada pras noivas e debutantes, com vestidos princesas, vestidos borro, vestidos sereia, os clássicos, veio pra abafar todas as situações. Surpreende principalmente você que tem o seu sonho. E além disso, vocês têm ofertas imperdíveis pra não deixar as pessoas realizarem esse sonho, né? Pra dar aquela ajudinha. Isso aí. Nós estamos com 30% de desconto pras noivas, para as debutantes também, e nós estamos fazendo em 10 vezes no cartão. Qualquer aluguel de noiva e debutante vai ter 30% de desconto no casarão. Agora é importante a gente falar que tem looks pra família toda. A gente fala muito de debutantes, das noivinhas, mas os homens, os páginas, pra todo mundo. O casarão é uma loja completa, né? Temos noiva, debutante, nós temos ternos, madrinhas, temos damas, mãe de noiva, nós temos um look completo pra sua festa. Tchau, 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 tchau. Nós viemos da identidade da minha mãe, desde a época da minha mãe. Então nós estamos mantendo a mesma identidade dela, com a modernidade de hoje em dia, a mesma essência. Então nós estamos com a loja inovadora, mudamos muita coisa na loja, a característica da loja, mas a gente manteve a essência da minha mãe. Então isso pra gente é fundamental. As meninas estão lá, as vendedoras são muito simpáticas, estão de prontidão pra esperar vocês, pra aguardar vocês, pra serem atendidos com todo carinho e amor. Obrigada, Lidiane. E a gente vai conferir de pertinho a magia desse desfile. E a gente vai conferir de pertinho a magia desse desfile. E a gente vai conferir de pertinho a magia desse desfile.